Olá pessoal, foi publicado o edital da Adapar 2020. Então pra você que quer ser concursado, você quer ser um funcionário público, com estabilidade e um ótimo salário, acompanha esse vídeo porque nós vamos passar pra você os principais pontos do edital e também vamos fazer uma análise do que que deve, provavelmente, deve cair mais na prova, tá ok? Então se você quer ser um concursado, não deixa de acompanhar esse vídeo aqui até o final. Vambora então? Então vamos lá! Cargo, Fiscal de Defesa Agropecuário da Adapar, que é a agência lá do Paraná, tá? Médico veterinário, são 30 vagas. Das 30 vagas nós temos 25 para ampla concorrência, pra todo mundo, e duas vagas pra deficiente físico e três vagas pra afrodescendentes. E o subsídio, que é o salário, né? O subsídio de R$ 6.679,93, tá ok? Então é uma boa oportunidade pra você que quer estabilidade, que você quer uma remuneração boa e morar no estado do Paraná, que tem praia e tudo mais, né? Um estado maravilhoso. Então vamos lá? Ó, vai ter também para o cargo de assistente de fiscal da Defesa Agropecuária, que é um técnico, tá? Então tem técnico de manejo de meio ambiente, são 42 vagas pra ampla concorrência, três pra deficiente físico e cinco pra afrodescendente, com salário R$ 2.671. Só que o nosso foco é pro cargo de médico veterinário, tá ok? Então vamos lá. Período de inscrição. Começa dia 2 de março. Então já coloca na sua agenda aí dia 2 de março, o que você vai fazer? Vai fazer a sua inscrição pro concurso da DAPAR. E termina dia 2 do 4, ou 2 de abril. Então, pessoal, olha só uma pegadinha aqui, tá? Termina 2 de abril. Eu sei que você, claro, vai fazer a sua inscrição já dia 2 de março, né? Porque você não vai deixar pra última hora. Mas a turma que vai deixar de última hora, acaba às 18 horas, e não à meia-noite como costuma ser. Então às vezes a pessoa tá achando que vai ter até meia-noite, não vai não, tá? Então de toda forma, faz a sua inscrição aí no mês de março pra não ter problema, tá? No início, hein? Vamos lá, taxas. Nível superior R$100,00 e nível médio R$70,00. E como que você vai fazer essa inscrição? Pessoal, exclusivamente pela internet. Não tem outra forma de se inscrever. Então tá aqui o site, sebrasp.org.br, concursos da DAPAR, underline PR, underline 20, tá? Então exclusivamente via online. Como é que você vai fazer então? Entrei no site aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, gente. Essa página vai ser a sua companheira para os próximos dias, até você ser efetivado lá no concurso. Por quê? Porque a Sebrasp vai colocar toda a comunicação que ela tem que fazer com você nesse site. Então você vem aqui, ó. Já entra no site, entra nessa estrelinha, marca como favorito. E a partir de agora, você vai acompanhar esse site diariamente. Porque toda informação vai ser dada lá. Quando você entrar no site, você vai ter essa visão. Então, ó, o concurso são 80 vagas, remuneração até R$ 6.679,00, período de inscrição 2 de março a abril, agência de defesa agropecuária. Quando você rolar ela para baixo, vai estar escrito editais, comunicados e informações. Então, ó, dia 7 de fevereiro, já colocaram o edital número 21, abertura, que é o edital do concurso, tá? Aí, por exemplo, eles colocaram lá alguma coisa errada no edital, vai ter uma retificação, eles vão colocar aqui, ó. Retificação, edital, tal. Aí, vocês vão perceber que nem todas as informações estão no edital de cara. Então, eles sempre vão colocando aqui embaixo e vai tendo um histórico de tudo que está acontecendo. Então, esse site passa a ser o seu companheiro nos próximos dias, tá ok? Bom, data da prova. Olha só, pessoal, dia 10 de maio de 2020, você vai estar fazendo a prova para você se tornar um funcionário público. E vai ser à tarde, no período da tarde. Eles não falam o horário. Normalmente, é 13 horas ou 14 horas. Só que nesse edital, eles não falaram. Então, eles vão te informar através daquele site, tá ok? Quero chamar a atenção no seguinte, 10 de maio é a prova. Então, entre edital e entre a prova, nós temos aproximadamente 90 dias, 3 meses. Então, galera, é dar um sprint nos estudos aí, focar, para você conseguir ter sucesso nessa prova e conte conosco, tá ok? Bom, duração da prova, 4 horas. Banca organizadora. Pessoal, banca organizadora é a Sebrasp. Quem é a Sebrasp, gente? Nunca ouviu falar. Gente, a Sebrasp é a mesma coisa que o CESP. Nossa, meu Deus, aquela que faz VOF, se a gente errar uma, tira um ponto nosso? Exatamente ela mesmo. Só que ela tem vantagens e desvantagens. A desvantagem dela era essa, né? Só que, para a nossa sorte, vai ser múltipla escolha. Então, não vai ter esse negócio de que se você errar uma, penaliza tirando um ponto seu, tá? Então, vai ser múltipla escolha com cinco alternativas. A, B, C, D, E. Beleza? Outra vantagem, gente, que a gente tem que ressaltar da Sebrasp é que, normalmente, ela faz provas muito bem estruturadas. Não são aquelas provas que a gente acha erro, polêmica, etc, tá? Normalmente. Então, tem essa vantagem de ser questões realmente bem elaboradas, tá ok? Então, tendo uma banca com questões bem elaboradas e sendo múltipla escolha, quem estudar tem grande chance. Beleza? Bom, prova objetiva. Diogo, vai ter só prova objetiva? Só prova objetiva. Então, você tá me falando que não vai ter redação? Não vai ter redação. Apenas prova objetiva. Beleza? Bom, e o que vai ser cobrado? Língua portuguesa, raciocínio lógico, estatuto da criança e do adolescente, noções de direito administrativo e as disciplinas específicas de medicina veterinária. Bom, quero ressaltar o seguinte. Português, raciocínio lógico? Ah, essa aí eu não vou estudar muito, não. Português eu falo todo dia. Galera, o pessoal da banca sabe que você fala português todo dia. Então, você acha que ele vai cobrar o quê na prova? Um português coloquial que você fala todo dia? É claro que não. Ele sabe, ele tá lá pra te derrubar. E você vai ser derrubado se você não estudar português. Então, quando a gente tem a disciplina de português, o professor vai exatamente te mostrar o que eles gostam de cobrar, da forma que eles gostam de cobrar, pra você aprender. Porque pode acreditar, você não sabe. A menos que você já tá estudando pro concurso. Beleza? Então, não vai nessa. Raciocínio lógico. Ah, eu sou bom de raciocínio lógico, eu tenho um raciocínio bom, eu penso bem. Chega lá na hora, qualquer coisa eu desembolo. Cara, não caia nessa pegadinha. Por quê? Pode até ser que você raciocinando, você chegue no resultado de algumas. Mas, você vai gastar tempo. E você tem quatro horas pra fazer uma prova. Então, o professor vai chegar e fala o seguinte. Cara, apareceu uma questão com esse enunciado, você resolve assim. Com esse, assim. Pra andar rápido. Na prova, você tem que ganhar tempo. Tá ok? Estatuto da criança e do adolescente, você tem que saber também. É uma disciplina aí de umas quatro horinhas. Porque não cobra todo o estatuto da criança e do adolescente. Cobra só alguns artigos. Então, nós vamos dar pra vocês aí exatamente o que que cai, tá? Então, vai pra uma disciplina aí de umas três, quatro horas. Noções de direito administrativo. Galera, noções de direito administrativo específico do Paraná. Então, ah, vou entrar no cursinho aqui e comprar direito administrativo. Galera, eles vão te vender direito administrativo federal. Não é o que cai lá. Lá é direito administrativo do Paraná. Então, no IFOP também nós vamos ter direito administrativo do Paraná. E além disso, as disciplinas específicas, que nós vamos detalhar daqui a pouco, mais pra frente, tá? Mas saiba que português são oito questões, raciocínio lógico são sete questões. Estatuto da criança e do adolescente com noções de direito administrativo e específicas, são vinte e cinco questões. Galera, eu aposto, ó, já vou fazer minha primeira aposta aqui pra prova. Vai ter questão, vai ter questão. Porque tem gente que fica na esperança assim, ah, será? Vinte e cinco questões específicas é tão importante. Galera, normalmente em edital, quando eles colocam essas disciplinas assim, no meio das específicas principalmente, cai, tá? Inclusive na prova da DAPAR de 2014, caiu, tá? Então assim, uma ou duas questões, uma ou duas questões, fica de olho, tá? Minha primeira aposta é essa aí. Vamos embora pra frente. Recado, estude as disciplinas básicas, porque, gente, décimos faz diferença entre você ser aprovado ou não. Décimos vão fazer diferença se daqui a alguns meses você vai estar no Paraná como concursado, ganhando aquele salário de quase sete mil reais ou não, beleza? Então não esquece disso não. E o IFOP, gente, o que o IFOP vai fazer? Galera, nós vamos gravar disciplinas específicas para a DAPAR. Então nós vamos ter um curso de língua portuguesa específico para a DAPAR, para a Banca Sebrasp, raciocínio lógico também. Por quê, gente? Tem uma pegada diferente. CESP, Sebrasp ou CESP, tem uma pegada específica pra alguns pontos que a gente precisa passar pra vocês. Então nós vamos gravar específico pra vocês. Vamos gravar também Estatuto da Criança e do Adolescente e Noções de Direito Administrativo do Paraná. Tá? Focado no que cai mais no que precisa. O grande lance aqui, gente, é otimizar seu tempo. Passar pra você o que você realmente precisa saber pra chegar lá e ser aprovado. Tá? Bom, e as específicas? Então, as específicas, nós vamos ter videoaulas e vamos ter apostilas. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Tá ok? Então, estamos entendidos aqui de um modo geral o edital? E qual o conteúdo que precisa estudar para a prova? Fizemos uma análise aqui bem legal. Olha só, gente, acompanha meu raciocínio agora. Edital. Vocês repararam que no edital eles colocaram assim, temas? Aí tem lá, anatomia, fisiologia, programas sanitários, inspeção de produtos de origem animal, blá, 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 blá. Colocaram lá quase que um curso de veterinário, digamos assim. Aí depois, eles foram, colocaram legislações. Quando eles colocaram legislações, gente, eles colocaram legislações de quê? Saúde animal de defesa sanitária. Então, já foi um indicativo. Olha só o peso que eles estão dando para saúde animal. O que são saúde animal? São principalmente os programas sanitários. Então, já surgiu esse alerta para nós. Eles estão direcionando o edital para saúde animal, para programas sanitários, epidemiologia, essas disciplinas relacionadas a isso. Beleza. Situação atual do Paraná. Se tornando livre sem vacinação para febre afetosa. Gente, um dos motivadores, para não falar o motivador de se ter esse concurso agora no Paraná, é porque hoje eles são considerados livres de febre afetosa com vacinação. E eles querem se tornar livres de febre afetosa sem vacinação. E uma das exigências para eles conseguirem isso perante a Organização Mundial de Saúde, a OIE, é o que? Ter mais fiscais para garantir as fronteiras e todo aquele negócio lá para manter o estado livre e seguro contra a febre afetosa. Então, mais um indicativo aí de foco em programas sanitários. E quando a gente pega para analisar a última prova em 2014, o foco dela foi o quê? Programas sanitários. Então, nós vamos falar um pouquinho da prova, vou mostrar para vocês aqui, mas na nossa análise a gente tende a ter esse foco aí para a saúde animal. Tá ok? Olha só, gente, olha a última prova de 2014. Caiu português, informática. Informática agora não vai cair, só português. ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, caíram duas questões. Lembra que eu falei lá? E eu aposto que vai cair de novo. Legislações estaduais da DAPAR, ok? Natural de cair. Caiu quatro questões, correspondeu a 10% das provas. Olha, programa sanitário, gente. Nove questões, correspondeu a 23% do edital. Epidemiologia, caiu uma questão. Doenças, caíram cinco questões. São essas doenças que causam impacto econômico ou na saúde pública, tá? Nós vamos falar disso aí também. Mas olha só, cinco questões, 13%. E, olha para você ver, a única questão de inspeção de produtos de saúde animal foi essa aqui, duas questõezinhas. Então, gente, se você pegar aqui, foco total, tá? Foco total em saúde animal aí, nos programas sanitários, epidemiologia, doenças, beleza? Então, vou dar meu segundo chute aqui, tá bom? Meu segundo palpite aqui para a prova. Eu acho que vai ter questão de ECA. Eu acho que vai ter algumas questões de legislação estadual da DAPAR. Eu acho que vão ter várias questões de programas sanitários. Para isso, eu consideraria aí os programas realmente como um todo, porque você pode pegar a prova lá. Nós vamos fazer um levantamento da prova para vocês. Mas caiu PNSE, caiu Penefa, PNCBET, PNCRH, PENEB, tá? Epidemiologia também, tá? Pode estudar, porque tem grande chance de cair. Eu também arrisco doenças. Doenças vão cair. Nós vamos produzir um material para vocês sobre isso. Controle de Salmonella, gente, foi redação do Ministério da Agricultura. Caiu na última prova e eu aposto que cai nessa também, beleza? E clínica. Teve uma questão de clínica e eu acho que vai ter mais uma questão de clínica também. Então, assim, eu daria muita atenção a essas que eu marquei aqui pela análise que a gente fez. Ah, Diogo, então eu vou estudar só isso? Eu não estou falando para você estudar só isso não, hein? Isso aqui eu estou falando que estude muito isso aqui. O resto você estuda também. Mas isso aqui, foco, tá? É o nosso palpite para essa prova, tá? Lembrando que a gente acertou a redação do MAP, hein? A gente falou que a redação ia ser Salmonella para os nossos alunos e caiu, beleza? Ó, análise da situação, então, de uma forma geral. Atenção com disciplinas relacionadas à defesa agropecuária como programas sanitários, epidemiologia, doenças de notificação obrigatória, tá? Isso também cai bastante em concursos que são... Aí eu vou ressaltar o seguinte. Tem a da lista da OIE e tem a lista do Ministério da Agricultura, que é a IN50, tá? Então vocês têm que saber as duas. Mas isso aí no curso está destrinchado para vocês. Doenças de impacto econômico e saúde pública. Então, são as doenças dos programas sanitários, além de outras. Por exemplo, cistercose, despeca em concurso. Gente, se tem a doença que cai em concurso, é o tal da cistercose. Então você tem que saber de cor e salteado. Também já foi redação da prova do mapa. Então, galera, fica de olho nesses quatro aí. A nossa dica, a nossa aposta, que você precisa ter mais atenção. As outras coisas vão cair? Certamente vão cair também. Mas essas em maior peso. Se acertando essas, você já faz um grande percentual da prova, beleza? O que está sendo cobrado no edital e como o IFOP vai cobrir? Galera, vamos cobrir o edital todo. Então, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Nós temos o edital. Igual eu falei, eles colocaram os temas. Anatomia, fisiologia, programas sanitários, etc. Depois, no outro tópico, eles colocaram as legislações. Aí eles colocaram, então vai cair a IN tal, a INX, a INY. Fica um pouco confuso. Então, o que eu fiz para facilitar, para explicar para vocês o que cai de uma forma até mais resumida e concisa, mais fácil de entender? Eu vou falar para vocês as disciplinas que nós temos. E o tema e a legislação vão estar dentro delas. Então, vão lá que vocês vão entender. Bom, o que nós vamos oferecer como videoaulas? Epidemiologia. Então, estudem epidemiologia. Como é que vai funcionar o raciocínio aqui? Eu coloquei em caixa alto o nome da disciplina, tá? E aqui embaixo eu coloquei os tópicos que estão no edital. Por exemplo, o tópico 10 e o tópico 9 estão no edital e a gente trata deles nessa disciplina. Então, a partir de agora, caixa alta é a disciplina do IFOP e aqui embaixo vai estar o que está no edital, o que é contemplado nessa disciplina. Beleza? Então, vamos lá. Gente, epidemiologia. Estudem. Eu acho que é uma disciplina importante para esse concurso, tá? Lembrando que lá no ADAPAR eles têm duas gerências dentro, né? Eles têm uma turma de fiscal que trabalha com produtos de origem animal e uma turma que trabalha com saúde animal, tá? Então, o foco para as vagas principal tende a ser para a saúde animal. Então, vamos lá. Epidemiologia. Aí no edital traz assim, programas sanitários vigentes, desenvolvimento de programas sanitários para controle e erradicação de enfermidades e de interesse médico veterinário. Quais são as disciplinas? São os programas, tá? Então, o que nós temos lá? Temos o PNCBET. Aí tem aqui as legislações que estavam naquela parte lá de legislação. Joguei aqui dentro que a gente trata tudo de PNCBET. PENEFA, PNCRH e PENEB, PNSE, PNSA, PNSS e doenças de notificação OIEMAP e status sanitários. Lembra que eu falei com vocês que também é importante a gente memorizar essas doenças? Eles cobram lá no item 8.1, doenças de notificação obrigatória e a IN50 do MAPA. Então, veja só. Tenha bastante atenção porque, igual eu falei, o Ministério da Agricultura tem uma lista de notificação obrigatória e a OIE tem outra lista. Vocês precisam saber as duas. Isso costuma ser questão de prova. Às vezes, eles colocam assim, são doenças de notificação obrigatória segundo a OIE. Aí coloca três doenças, três doenças, três doenças. Você tem que marcar uma lá, tá? Gente, ah, é difícil decorar isso, é difícil decorar. Mas tem macetes. A gente tem o curso de técnico de estudo lá que ensina muita coisa. Mas, por exemplo, você pode inventar uma historinha na sua cabeça para decorar essas doenças. Aí, na hora da prova, gente, é batata que você lembra. Beleza? Então, doenças aí de notificação obrigatória. Controle de salmonella, importantíssimo. É uma das questões também que eu falei com vocês que eu aposto lá. Que é a IN20. Então, a gente tem uma aula só disso aí com o professor Humberto. Show de bola. SUASA, que é o decreto 5.741, que ele explica aí como é que funciona a inspeção no Brasil. Importantíssimo também. Lá no edital, eles falam boas práticas de fabricação, PPHO. Então, a gente tem uma disciplina que fala sobre programas de autocontrole. Dentro dela tem boas práticas de fabricação, também tem a PPCC. A PPCC, eles não colocaram. Então, você pode estudar aí mais direcionado BPF e PPHO, tá? As aulas são separadas entre PPHO e a PPCC. No edital, eles trouxeram aí tecnologia de produtos de origem animal. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Identidade e qualidade de produtos de origem animal. Métodos de amostragem e análise. Análise microbiológicas e físico-químicas de produtos de origem animal. Ou seja, galera, eles falaram assim, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, né? Só que, lá para a legislação, eles não trouxeram as legislações igual fizeram para os programas. Por isso que a gente falou, galera, eles estão dando um foco maior, parece, em saúde animal, em defesa agropecuária e tal, tá? Agora, gente, isso é uma análise que a gente faz, tá? Mas a gente não tem certeza de nada. A gente só sabe no dia da prova, isso tem que ficar bem claro para você. Mas eu, se eu estivesse estudando, eu usaria essa estratégia de dar esse foco. Estudar primeiro os programas e deixar as disciplinas de inspeção depois, tá? Mas na plataforma, então, esse conteúdo aqui, ele vai estar distribuído em várias disciplinas. E lá a gente dividiu bastante as disciplinas, tá? Para ficar bem fácil para você estudar. Então tem tecnologia de cárter, inspeção antimortem de todas as espécies, enfim. Tem todas essas disciplinas lá que você vai assistir para suprir essa parte de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, beleza? Eles colocaram também resíduos e contaminantes em produtos de origem animal, que é a nossa disciplina de PNCRZ com o professor lá, Leandro Feijó, que foi um dos criadores do programa, né? Ele foi o responsável pela criação do programa. Patógenos de DTAs bacterianas, virais e parasitárias. Então, nós temos essa disciplina lá para cobrir esse item do edital. Lembrando que, também, aposto uma questãozinha dessa aí. O concurso gosta muito de perguntar sobre isso aí, tá? Então, são essas doenças aí, bacterianas, virais e parasitárias na alimentação. Bem importante também. Bom, esses itens todos aqui são contemplados na nossa disciplina de fóruns e organismos internacionais. Então, lá vai te explicar todos os fóruns internacionais de referência que tiveram nos últimos anos, quais são os organismos que é a OIE, a OPAS, a FAO, OMS. OMS, isso tudo aqui, eles são vinculados. Então, a gente vai te explicar como é que funciona tudo nessa disciplina só, tá bom? É um assunto, também, que costuma ser cobrado de vez em quando, tá? Bom, e o que nós vamos entregar para vocês em apostilas e ou legislações? Então, vamos lá. A gente, vou explicar aqui o mesmo raciocínio de lá. A gente vai criar uma apostila chamada legislações estaduais, que vão contemplar todos esses tópicos do edital, tá? Então, mais ou menos, o mesmo raciocínio que a gente explicou para as videoaulas. Então, nós vamos criar apostilas. Então, tem lá, legislações estaduais. Vai contemplar todas as legislações que estão aí no edital da DAPAR. Aí, nós vamos criar uma disciplina, disciplinas básicas de medicina veterinária. O que nós vamos colocar dentro dela? Anatomia, fisiologia, histologia e imunologia. Pessoal, eu queria ressaltar o seguinte. Isso aqui é um curso de veterinária, né? Então, eu tenho certeza que muita coisa você tem aí, mais ou menos, internalizada. Afinal, você formou em veterinária. Mas a gente vai pegar uma apostila e tentar trazer pontos principais para vocês que a gente já viu em questões de prova, tá? Então, assim, não vai ser uma disciplina que vai ser o curso de veterinária. Não faz o menor sentido. Mesmo porque a relevância dessa disciplina para o concurso que nós estamos falando, a gente considera baixa, tá? Eu acho que pode cair, cara, mas eu acho que é pouco provável, tá? Então, nós vamos fazer uma apostila para vocês sobre isso. Vamos também ter uma apostila agora. Essa apostila é importante. Doenças e patologias que impactam o comércio e a saúde pública. Lembrando que todas as doenças dos programas são gravadas junto com os programas. Então, a gente tem aula de doença de brucelose, de tuberculose, tá? De raiva, de encefalopatia espontiforme bovina. Enfim, esses programas, mormo, aí é, tem tudo na videoaula. Agora, nós vamos completar com esses itens do edital. Eles trazem lá. Patologia dos animais de produção. Doenças infecciosas e parasitárias dos animais de produção. Prevenção e controle de diagnóstico clínico laboratorial das principais doenças que impactam o comércio e afetam a saúde pública dos animais. Então, nós vamos juntar isso tudo para vocês em uma apostila de doenças. Tá? Lembrando que, olha só, gente. Cinco questões correspondem a 13% da prova total disciplina de doença. Então, vão ter uma atenção nisso aí. Vamos fazer também uma apostila de produtos de uso veterinário, tá? Que vai atender a esses esquisitos aqui do edital. Uma de controle da produção de soros, vacinas e antígenos. Isso já foi tema até na prova do mapa também, né? Não caiu, mas foi tema. Vamos fazer também. Ensaios de segurança para produtos injetáveis. Então, o que é isso? É cuidar da noquidade, serilidade e eficiência aí dos produtos que são injetáveis. Vamos fazer uma apostilinha também. Reprodução de animais de produção. Então, a gente vai ter uma apostila para atender esse esquisito. Pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês de um negócio interessante. Vocês estão reparando que muitas disciplinas desse concurso específico servem para um monte de concurso municipal e estadual? Então, o que é interessante? Você está aqui estudando para o concurso da DAPAR, mas ao mesmo tempo você está se preparando para vários outros concursos. Porque esse concurso está contemplando muita coisa comum de cair em concursos municipais e estaduais. Então, vai ser legal por isso. Caso você tenha interesse em outros concursos, você também saiba que você também já está se preparando para eles. Beleza? Ó, clínica médica e cirurgia de animais de produção. É outro caso, gente. Isso aqui é uma faculdade. Só que a gente vai fazer uma apostila tentando ressaltar os pontos principais que a gente acredita que possa vir a ser cobrado na prova. Beleza? Uso de antimicrobianos, antiparacitados e quimioterapia em medicina veterinária. Fiscalização de produtos de uso veterinário. Vamos ter outra apostila falando de produtos destinados à alimentação animal. Também é um tema que costuma ser cobrado em vários concursos. Nem sempre tão cobrado na prova, mas no edital sim. Mas cai questão também. Já vi questão sobre alimentação animal. Bom, vigilância sanitária, que cai pra caramba aí em concurso municipal, né? Para atender vigilância sanitária internacional. Noções básicas de cartografia e georreferenciamento. Isso também estava no edital no último concurso da DAPA. Beleza? Pessoal, então é esse aí o conteúdo. Nós vamos dar tudo pra vocês na plataforma, tá? Vamos começar a produzir aí e distribuindo pra vocês. Mas na plataforma, gente, já tem material pra caramba pra você estudar. Então, vocês não percam tempo. Começa estudando aqui esse programa sanitário, epidemiologia. Igual a gente falou aqui. Vai destrinchando aquilo que daqui a pouco tem mais material pra vocês. E eu queria chamar a atenção o seguinte. Materiais sujeito a alterações. Por exemplo, essa distribuição da apostila foi o que a gente pensou inicial. Vamos começar a produzir. Mas se lá na metade a gente entender que vale a pena dividir em duas apostilas, criar mais uma, condensar outra, a gente faz. Pensando sempre em como atender da melhor forma vocês, tá ok? Porque o nosso sucesso é o seu sucesso. A gente precisa fazer você passar no concurso pra gente ter sucesso, tá? Então, nós vamos caminhar junto aí da melhor forma possível. Beleza? Pessoal, nós temos o curso combo de veterinária que vai te dar isso tudo que eu falei e muito mais. Olha só, no nosso combo a gente tem um curso teórico com questões comentadas. Olha só, o nosso curso teórico tem questão comentada. Porque depois também a gente tem um curso só de questão comentada. Isso tudo você vai ganhar no combo. A nossa metodologia, ela parte do princípio seguinte. Você estudou um conteúdo, faz questão. Estudou um conteúdo, faz questão. Isso numa mesma aula. Então, o seu contato com questão de concurso e questão elaborada pro professor que ele acha que tem chance de cair sobre aquele assunto que ele acabou de administrar, você vai tá fazendo o tempo todo questão, tá? E no final da aula ainda tem mais uma bateria de questão. Beleza? Depois que você fizer isso, a gente ainda tem o curso de questão comentada pra você fazer mais questão. Beleza? Fundamental fazer questão. Não preciso nem repetir, né gente? Quando você faz questão, você fixa o conteúdo e também você aprende a fazer prova, que é fundamental. Tem gente aí, a gente recebe suporte direto. O cara manda mensagem lá e fala assim, ah, mas ele falou que a alternativa C tá correta, mas ela tá incompleta. Galera, tem hora que uma questão incompleta vai ser dada como errada e tem hora que ela vai dar como certa. Então, isso aí são maldades que a gente vai aprendendo e a gente explica no curso também. Beleza? Então, vamos lá. Isso é tanto pra disciplinas básicas como específicas. Nós temos teoria e exercício. Beleza? Pessoal, resultado, que é o que importa, né? Mapa 2014, nós tivemos 24 primeiros lugares, gente. Isso é muita coisa. E o primeiro lugar geral da prova objetiva. Lembrando que esse concurso aqui só tem prova objetiva. E em 2017, gente, 50% dos aprovados, alunos IFOP. Nos concursos estaduais, 50% dos aprovados, alunos IFOP. Então, metade das vagas normalmente é nossa. E a gente quer manter essa meta aí. Beleza? Então, se quiser resultado, vem com a gente. E o que você precisa fazer? Entra lá no nosso site, ifop.com.br. Tem aqui cursos. Entrando aqui, você compra o curso com a gente aí, o Combo Vete. Que você vai ter tudo isso que a gente falou e muito mais, tá? Nós temos lá bônus, tá? Então, você tem suporte de dúvida. Teve uma dúvida? Manda pra gente. A gente responde e você dá prosseguimento no seu curso. Tem também simulado, tem levantamento de prova. Tem provas da CESP que nós vamos distribuir pra vocês. Enfim, tem muita coisa, galera. O que você precisa pra aprovar, nós vamos te dar todo o suporte. O seu foco é sentar na cadeira e estudar. O resto você deixa com a gente. Beleza? Pessoal, qual a melhor hora pra começar, então? Gente, a melhor hora pra começar é sempre agora. Beleza? Então, contamos aí com vocês. Venham pro lado de cá estudar pra esse concurso. Vai ser um prazer recebê-los, tá ok? Então, lembre-se sempre. Investir em você é sempre o seu melhor negócio. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.